A gente fica triste por ter saído duas vezes na frente e ter sofrido um empate. É ter mais um pouco de concentração nas partidas para que isso aí não possa vir estar acontecendo. Cara, Vinícius é um cara que não tem nem o que falar dele. Quantas vezes Vinícius salvou a gente. A gente sabe que futebol é assim. Falha quem está ali dentro. Isso faz parte do futebol. Como ele falhou, eu poderia falhar. Ou outro companheiro. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Vinícius tem crédito. É um cara que todo mundo respeita aqui dentro, que todo mundo gosta. E agora é levantar a cabeça, já foi, e pensar no próximo adversário. Sim, sim. É como eu tinha falado ontem, após o jogo. É fazer uma semana boa, bem concentrado. Trabalhar o que erramos, o que erramos no jogo. Corrigir isso daí o mais rápido possível durante a semana. Para a gente conseguir esses três pontos lá em Fortaleza. Não vai ser um jogo fácil, a gente sabe disso. Mas temos que buscar esses três pontos fora de casa. Vamos lá. Obrigado.